Olá alunas e alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema sistema imunológico. Vocês já ouviram falar do sistema imunológico? Não? Vamos aprender um pouco mais sobre ele hoje. Para início da nossa conversa, para as boas-vindas, eu trago a figura de Glória Maria, ela que é jornalista, repórter, apresentadora de televisão, foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. É uma referência. Então mais uma mulher que não é da ciência, mas uma mulher que é representatividade, que é referência para nós e para vocês aí que talvez se inspirem e queiram saber mais e queiram conhecer e queiram ser jornalistas, repórteres, né? Apresentadores de televisão. Agora, falando um pouco mais sobre a nossa aula de hoje, né? E para o nosso, com algo relacionado ao nosso tema, eu trago essa música, né? É ataque, é defesa ataque, é uma música popular nas rodas de capoeira, né? Essa música, é, eu tive acesso através da, de mestre Matias, né? Que diz o seguinte, capoeira é defesa ataque, é ginga de corpo, é malandragem, capoeira. O maculelê é a dança do pau na roda de capoeira, quem manda é o berimbau, capoeira. Então, são rodas, né? De capoeira, em que as pessoas normalmente batem palmas e que a capoeira, né? Essa, é, ela acontece, tá? E por que que essa música tem a ver com o nosso conteúdo, minha pro? Porque quando, né? A gente fala de ataque e defesa, pensando no nosso corpo, né? Defesa do nosso corpo, a gente tem que pensar em sistema imunológico. Tranquilo? Tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula? Identificar as formas naturais do corpo de combater as enfermidades, reconhecendo a importância da saúde para a manutenção da imunidade nos organismos. Um segundo objetivo, entender como o sistema imunológico atua na defesa do corpo, relacionando hábitos saudáveis de vida com bom funcionamento do sistema imunológico. Então, nós vamos ver o sistema imunológico e identificar e entender um pouco mais como é que ele funciona. E aí, eu trago, ó, essa imagem, né? Que ela traz aqui um anticorpo. E olha só, né? Um anticorpo que tem, então, suas estruturas de defesa aí, né? E aí, o que que é esse sistema imunológico, minha pro? A gente tem que entender o sistema imunológico como um sistema de reações que protege o nosso corpo contra doenças, contra agentes estranhos, inclusive contra células próprias, células nossas, mas que estão com algum problema, com alguma mutação, com alguma diferença, né? E que faz com que ela não esteja funcionando corretamente, como, por exemplo, células cancerígenas, né? E aí, quando a gente pensa em sistema imunológico, às vezes vem muitas perguntas relacionadas a esse sistema. Por exemplo, o que é aquela coisa amarela que aparece depois de um certo tempo no local onde machucamos? Por que as vacinas nos protegem? Por que algumas doenças só pegamos uma vez? Por que no local de um corte fica quente e dolorido? Nosso corpo possui alguma barreira para evitar a entrada de bactérias ou vírus que causam doenças? O que acontece com o nosso corpo quando ficamos doentes? Então, todas essas perguntas, elas são respondidas e elas têm relação com o nosso sistema imunológico. E é por isso que ela, esse sistema, ele é tão importante e a gente vai estudar um pouco mais sobre ele hoje. Tranquilo? Tudo bem? Quando a gente fala, né, desses corpos estranhos, dessas moléculas estranhas ao nosso corpo, né, nós chamamos essas moléculas, esses corpos estranhos de antígenos, tá? Podem ser substâncias, pode ser uma poeira, pode ser algo que nos dê alergia, pode ser também um micro-organismo, tá? Então, tudo que é estranho ao nosso corpo, tá bom? E quais são os micro-organismos? Quando a gente pensa em micro-organismos e a relação deles, né, com as doenças e com o nosso corpo tentando se defender contra eles, quem são eles? Nós precisamos pensar em micro-organismos, né, as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus, tá? Nós temos doenças causadas por bactérias, doenças fúngicas, as micoses, por exemplo, doenças causadas por protozoários e por vírus. Nós estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus, né, que é e que causa a doença covid-19, tá bom? E aí, quando a gente pensa, então, nesse sistema imunológico, quem são os componentes, quem são as estruturas, as partes do nosso corpo que formam esse sistema imunológico, né, e que nos auxiliam a nos proteger, a formar essa barreira contra, né, objetos, corpos estranhos e micro-organismos, né, que podem nos causar doenças, aí a gente tem, então, os linfonodos, né, a gente tem o apêndice, a nossa medula óssea, o nosso intestino grosso, o baço, o timo, né, as tonsilas, que é palatina e lingual, que é o que a gente chama de glândulas, né, que estão relacionadas também ao nosso processo de defesa, tá? E aí, como é que se, como é que se originam as células, minha, pró, que fazem parte do sistema imune, do sistema imunológico, as células sanguíneas, né, e as células de defesa do nosso corpo, elas são produzidas na nossa medula óssea. Existem alguns ossos do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso fêmur, tá, que é esse osso, né, na nossa perna, na nossa coxa, é, eles, esses ossos, eles têm estruturas esponjosas, que ficam como se fossem buraquinhos, tá, que ficam nos nossos ossos, nas extremidades do osso e tem uma estrutura mais densa. Normalmente, nessa parte esponjosa, é onde vão estar, vai estar a nossa medula óssea, e é na medula óssea onde é produzido, né, as células-tronco hematopoieticas. Etaprol, que nome é esse? Hemato vem de sangue, tá? Poética é porque elas, essas células sanguíneas que podem se diferenciar, né, em outros tipos de células. E aí, então, essas células-tronco hematopoieticas, elas podem formar as células dos linfócitos, que não são as nossas, é, as células linfóides, né, que são as células que vão produzir as células de defesa, chamadas linfócito T e B. As células chamadas de hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, que não tem uma função de defesa do nosso corpo, mas auxilia muito no nosso sistema respiratório, lembra? E circulatório, tá, com as trocas gasosas. A gente tem também as plaquetas, que são fragmentos de células, mas que auxiliam na cicatrização, né, do nosso corpo. E nós temos também outras células aqui diferenciadas, né, que são os leucócitos, que essas células, sim, são as nossas células de defesa, tá bom? E aí, então, né, dentro dessa célula-tronco hematopoietica, nós temos essa formação, então, né, a partir dessas células, das plaquetas, dos leucócitos e dos eritrócitos, das células, é, chamadas de hemácias ou os glóbulos vermelhos, tá? E, normalmente, os leucócitos, eles são popularmente chamados de glóbulos brancos, tá? São as nossas células de defesa. Como a gente tá pensando aqui no nosso sistema, né, imunológico, no nosso processo de defesa natural do nosso corpo, nós vamos ter um olhar atento a qual grupo de células? As células chamadas de leucócitos, tranquilo? Só que os leucócitos, eles se diferenciam também. E aí, nesse processo de diferenciação, nós temos tipos diferentes de leucócitos e que vão ter funções diferentes. Nós temos os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos, as células dendríticas, os linfócitos T, as células natural killer e os linfócitos B. Todos esses tipos celulares aqui são leucócitos, tá? São tipos de leucócitos, são células de defesa que vão atuar defendendo o nosso corpo de alguma maneira. Tranquilo até aqui? Tudo certinho? Então vamos seguindo. E aí, o nosso corpo, ele tem barreiras naturais, certo? Que impedem a entrada de antígenos e micro-organismos no nosso corpo. E essas barreiras, elas podem ser físicas, como por exemplo, a nossa pele, né, a mucosa do nosso nariz, por exemplo, os pelos do nosso corpo, tá? São barreiras físicas. Existem barreiras mecânicas, né, a lágrima, a nossa saliva, o nosso estômago, né, o nosso suco estomacal, ele é muito ácido e também acaba matando micro-organismos, né, que possam causar mal ao nosso corpo, certo? E nós temos também barreiras doenças microbiológicas, porque existem bactérias, existem fungos, né, existem micro-organismos que vão ser patógenos, ou seja, que vão nos causar doenças, que vão causar mal ao nosso corpo, mas existem micro-organismos que são muito importantes pra nós e que são benéficos pra nós, tá? E aí, esses micro-organismos benéficos, né, positivos pra nós, eles acabam competindo com esses micro-organismos que causam doenças e muitas vezes, né, na maioria das vezes, eles ganham essa competição e servem também como uma barreira e servem também como uma forma de evitar, né, que nós adoeçamos, tá? E aí, o nosso corpo, quando, né, essas barreiras, elas não funcionam, né, e esses antígenos e esses micro-organismos, eles ultrapassam a barreira natural do nosso corpo, nós temos respostas imunes. E aí, nós temos uma linha de frente, né, de resposta contra, né, de ação contra esses micro-organismos que nos causam doenças ou esses antígenos, que é chamada de uma resposta imune inata. Inata vem da palavra, né, natural. É uma, uma, então, é um tipo de resposta de defesa do nosso corpo, né, que vai ser natural, que nós já nascemos com ela, ok? E aí, por isso que ela é a primeira linha de ação do nosso corpo, tá? E quem são as células, quem são essas estruturas no nosso corpo que vão servir, né, de defesa? As principais células que participam dessa ação são os neutrófilos, os macrófagos e as células natural killer, que estão representadas aqui, tá? E a gente tá vendo essas estruturinhas aqui, ó, que são chamadas de receptores, tá? Então, são os macrófagos, neutrófilos e células natural killer com seus receptores. E esses receptores, pensem como antenas que vão captar, né, e identificar micro-organismos ou antígenos, né, corpos estranhos, né, estruturas estranhas ao nosso corpo. Tranquilo? E aí, a nossa resposta inata, ela vai acontecer de que forma, pró? Um exemplo a gente pode ter aqui. Então, nessa primeira imagem, o que que acontece? Um fagosto, né, um macrófago com seus receptores, ele está passando pelo nosso corpo. E aí, ele identifica, então, um antígeno ou um micro-organismo, né, um vírus, tá? E aí, ele vai ter um contato, certo, com as células receptoras, a estrutura receptor e o antígeno, ou então, um contato entre o micro-organismo, que no caso aqui é um vírus, e esse receptor. Quando isso acontece, quando esse contato acontece, é iniciado a ingestão. Então, esse macrófago, ele começa como se fosse assim, engolir, né, esse antígeno ou esse micro-organismo, tá? E aí, começa, então, a digerir, a destruir esse micro-organismo e esse, ou esse antígeno dentro desse macrófago. Então, destruindo, então, né, por completo, esse antígeno ou esse vírus, tá? Uma outra forma de resposta imune que é inata, que é natural no nosso corpo, é quando nós temos células infectadas ou com alguma mutação, alguma alteração. E aí, nós temos células natural killer, que normalmente são chamadas de NK, e essas células, elas vão, então, liberar, né, porfirinas, que são substâncias, tá? Chamadas de porfirinas e granzimas, que vão acabar auxiliando na apoptose, na morte, na destruição dessas células do nosso corpo, que são nossas, mas que não estão funcionando bem, ou, então, que estão infectadas e que precisam ser destruídas para que a gente fique bem, para que a gente fique saudável. Tranquilo? Isso é uma outra forma, uma outra frente de defesa do nosso corpo. E nós temos também, né, os neutrófilos e macrófagos produzindo, né, citocinas e quimiocinas, que são proteínas, que são substâncias, que vão atrair, que vão estimular, né, outros monócitos e outros neutrófilos para próximo de onde está acontecendo ali uma infecção, tá? Então, os neutrófilos e macrófagos liberam citocinas e quimiocinas e vão atraindo outras células, outras células para o local da reação, certo? De onde está tendo ali aquela infecção, né? E aí, o que acontece, né? Os macrófagos, a gente tem que entender a diferença entre macrófago e monócito. O monócito é essa célula, esse leucócito, que está aqui no vaso sanguíneo. Quando esse monócito, ele sai do vaso sanguíneo, né, do sangue da gente, e vai para o tecido, certo? Ele vai sofrer um processo de diferenciação e isso faz com que ele seja agora chamado de macrófago. Então, o monócito, quando ele entra no tecido, ele vai ser chamado de macrófago. E o macrófago, a gente já viu que ele vai fazer o quê? Ele vai, como se fosse, comer, né? A bocanhar o quê? Os antígenos, ou o vírus, ou o micro-organismo, uma bactéria que vai, que está causando o mal, que está invadindo o nosso corpo e ele vai digerir, ele vai destruir. Essa é uma das primeiras formas de ação do nosso corpo para se defender contra, né, esses micro-organismos e esses antígenos que podem nos causar doenças. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, então, a gente tem, nessa sequência aqui de imagens, o que acontece quando ocorre uma inflamação. Então, vamos entender que uma inflamação, ela vai ser um sinal de alerta do nosso corpo, indicando que algum micro-organismo ou algum antígeno entrou em nosso corpo e está tentando o quê? Nos causar uma doença. E aí, o nosso corpo, ele vai reagir, certo? E ele vai reagir de que forma, por exemplo, né, os micro-organismos, né, eles estimulam aos macrófagos, aqui, a liberarem as citocinas e as quimiocinas, aquelas substâncias, certo? Pra quê? Pra atrair outras células de defesa. Porque ele não pode, é como se fosse, assim, um telefone, né, ligando, ó, vem aqui me ajudar, porque tem muita bactéria, tem muito micro-organismo aqui que tá querendo invadir o corpo e eu preciso da ajuda de vocês. É como se fosse esse telefone, certo? São essas citocinas e essas quimiocinas que vão atrair outras células de defesa pra combater essa invasão de algum micro-organismo, por exemplo, tá? E aí, o corpo, quando essas substâncias, elas são liberadas, o nosso corpo, ele vai entendendo e vai reagindo também, de que forma aumenta os vasos, né, ocorre uma vasodilatação na região, ou seja, um aumento, né, desse vaso, do tamanho do vaso sanguíneo. E o aumento também da permeabilidade, ou seja, da permissão de passagem, de transporte, certo? Nesse capilar. E isso vai deixar o nosso, o local vermelho, inchado e quente. Então, por isso, quando a gente tem uma inflamação, às vezes no lugar tá quente, tá vermelho e tá inchado. Por quê? Porque é o nosso corpo ali já reagindo, né, e já tentando se defender contra aquele micro-organismo ou aquele antígeno, certo? E aí, em seguida, o que que acontece? Os macrófagos, né, e os neutrófilos, que foram chamados, né, no telefone, vamos dizer assim, que foram chamados através das citocinas e das quimiocinas, o que que ele vai fazer? Eles vão migrar, sair do vaso sanguíneo e vão entrar no tecido. E aí, eles migram para o tecido e eles vão começar a liberar mediadores, ou seja, algumas substâncias que são inflamatórias. E esses mediadores, eles vão causar a dor. E por isso, então, quando a gente se fere, quando tem uma inflamação, a gente tem também dor, sente também dor, tá? Isso é uma frente, é uma forma que o nosso corpo tem de reagir e tentar conter aquela invasão de micro-organismos ou de antígenos que podem nos causar doença. O corpo, ele, ao mesmo nosso corpo, ao mesmo tempo, né, algumas células, chamadas de células dendritas, dendríticas, desculpa, elas vão capturar, né, como se fossem engolir, né, englobar algum daqueles antígenos, algum daqueles vírus, né, ou daqueles outros micro-organismos que estão tentando invadir o nosso corpo. E vão decifrar, certo? Vão fazer, vamos dizer assim, um processamento interno desse micro-organismo que tá ali tentando nos causar doença e vão gerar uma informação. E essa informação, ela vai ser apresentada para outras células de defesa, chamadas de linfócitos T, certo? E aí esse processo aqui, a gente chama de apresentação. E muitas vezes essas células dendríticas, elas vão ser chamadas de células de apresentação, porque elas vão apresentar, né, esse antígeno, esse micro-organismo para os nossos linfócitos T, tá bom? E por que que isso é importante, minha própria? Isso tudo ainda é reação inata do nosso corpo, que naturalmente a gente tem, tá? E por que que é importante essa apresentação desse antígeno para o linfócito T? Por quê? Porque aí vem para um outro tipo de resposta do nosso corpo, que é a resposta imune adaptativa. É uma resposta que a gente não nasce com ela, tá? A gente desenvolve ao longo do tempo. Então ela é a nossa segunda linha de frente, linha de ação, né, do nosso corpo para tentar responder a entrada de um antígeno, de um micro-organismo no nosso corpo. E aí quem faz parte, né, dessa resposta, das células responsáveis por essa resposta adaptativa são os linfócitos B e os linfócitos T, tá bom? Os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea. E os linfócitos T, eles também são produzidos na medula óssea, mas eles terminam a sua maturação, vamos pensar assim, o seu desenvolvimento, certo? Nos, no nosso timo, tá? Então elas migram para o timo, e aí onde elas se tornam maduras e funcionais. Elas ganham a função que elas precisam ter lá no timo, tá bom? E aí o linfócito T, então, né, depois que ele é apresentado pelo antígeno, lembra das células dendríticas, o que que ele vai fazer? Ele vai, então, produzir, né, receptores específicos para aquele antígeno. E aí ela vai se dividir em células T efetoras, que vão efetuar uma ação contra esses antígenos, e células de memória, T de memória. Elas vão guardar aquela informação. E guarda essa informação aqui, que a Pró falou agora também, tá bom? E a gente tem uma resposta celular, imunicelular, com os nossos linfócitos T, tá? Muitas vezes, também, os nossos macrófagos, quando eles digerem, né, um micro-organismo, eles, ou um antígeno, eles também levam essa informação para os linfócitos T, apresentando, né, para os linfócitos T, esse antígeno aí. E aí o que que o linfócito T, ele faz? Né, a gente tem o linfócito T citotóxico, que é o quê? Ele vai agir sobre uma célula infectada, tá? Muito semelhante, não é igual, mas é muito semelhante à ação daquelas células, né, é, killer, tá? Natural killer. E aí elas vão, então, destruir a célula infectada, tá certo? Matando também o micro-organismo que invadiu aquela célula. É uma forma de defesa do nosso corpo, tá? E o linfócito B, ele vai ter, né, os anticorpos. Então, quando a gente fala de anticorpos, quem é que produz anticorpos no nosso corpo? Vão ser os linfócitos B, certo? Que eles têm anticorpos específicos para um tipo de antígeno. Então, é como se fosse uma chave, uma fechadura. Vamos entender assim? Então, eu consigo abrir uma fechadura com qualquer chave? Não, não é verdade? Por quê? Porque eu preciso de uma chave específica. Vamos entender aqui o seguinte, então, que os anticorpos, eles vão funcionar como uma chave, uma chave específica para a fechadura. Quem é a fechadura? Os antígenos, o micro-organismo, certo? Então, tem uma conexão, é necessário uma conexão específica entre eles, tá? E aí, os linfócitos B, eles têm uma reação, né, uma resposta imune, chamada de resposta imune humoral, né, que tem a ver se o humoral vem de humor, que são os líquidos do nosso corpo, tá bom? E como é que elas vão fazer? Porque como é que eles atuam, né? Os linfócitos B, eles vão ser estimulados pelo contato com os antígenos específicos. E quem é que vai permitir esse contato para os linfócitos B? São aquelas células apresentadoras, tá bom? E aí, quando eles têm contato com esses antígenos, né, com esses micro-organismos, aí sim, os linfócitos B, eles se diferenciam, eles se dividem em plasmócitos e células de memória, tá? As células de memória vão guardar aquela informação do antígeno. E os plasmócitos, eles vão ser células que vão produzir anticorpos, tá? Específicos contra aquele micro-organismo que tá ali. E aí, esses anticorpos, eles fazem o quê? Eles têm um mecanismo de ação chamado de neutralização. Ou seja, se for um vírus que tá invadindo o nosso corpo, esses anticorpos, eles vão neutralizar esse vírus. Se for uma toxina, um antígeno, eles vão neutralizar essa toxina, esse antígeno, certo? E isso facilita o nosso corpo a trabalhar. Por quê? Porque nesse processo de neutralização, os anticorpos, eles podem impedir a reprodução ou a função dessa toxina, ou desse vírus, ou de outros micro-organismos, tá bom? Além disso, eles têm uma função de sinalizador. Eles servem de sinal, pra quê? Pra que os macrófagos, né, aquelas células, elas encontrem esse micro-organismo que tá aqui causando a doença e consiga digerir e consiga destruir esse micro-organismo que tá nos causando mal, certo? Tranquilo até aqui? Então, aí a gente vem para... Lembra que eu falei assim, guarda na memória? Então, por que guarda na memória? Porque a gente, em alguns momentos, falou sobre a memória imunológica. Porque tanto as células T, quanto as células B, elas também, né, guardam a informação, elas têm uma memória de todos os antígenos, de todos os micro-organismos que nos causaram mal e que entraram em contato com essas células. E aí, como elas têm na memória essa informação, o que acontece? Se esse micro-organismo, ele tentar invadir o nosso corpo de novo, a resposta, ela vai ser muito mais rápida e muito mais eficiente. Tranquilo? Deu pra entender? É como é dito aqui, né? Tanto os linfócitos T, quanto o B, ó, de memória, né? As células B de memória e as células T de memória. Podemos te encontrar daqui a alguns anos, falando pro micro-organismo. E nossa resposta será muito mais rápida, certo? E isso é importante e é isso que explica, por exemplo, quando a gente, na infância, tem catapora. Por que a gente não tem depois de novo catapora? Exatamente por conta dessas células de memória, tá? É que, rapidamente, se algum micro-organismo, né, vem atuar no nosso corpo de novo, ela rapidamente, ela vai agir e evitar que a gente se sinta mal, né? Ou, o que que acontece? Ou a gente vai ter um efeito bem leve da doença, ou a gente nem vai perceber que teve aquele micro-organismo tentou invadir o nosso corpo, tá bom? Todas essas imagens, a Pró-Tirol, desse paradidático, explorando o sistema imunológico, né? Desses autores, Camila Lopes e Fernando Amaral. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais sobre o sistema imunológico, pesquisem esse livro, esse paradidático, que é gratuito na internet, baixem e tenham mais informações. Resumindo a nossa aula, nós vimos sobre o sistema imunológico, né, relacionado às defesas do nosso corpo contra a gente internos, né? E agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de pesquisar, de tirar as suas dúvidas com o professor, de fazer as atividades. E eu vou ficando por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara, se puder, se vacinem e entrem em contato comigo pelas redes sociais se houver alguma dúvida ou quiser discutir alguma outra coisa. Tchauzinho, muito obrigada.